Logo surgiu no Rio de Janeiro uma notícia que iria agitar os meios artísticos. Uma visita do grande maestro e compositor Carlos Gomes. Obrigado. Minha homenagem a Carlos Gomes. Quando amanheceu o dia a valsa estava pronta. Obrigado, Soca. Gostaria de ter também uma fotografia. Por que uma fotografia se eu estou aqui? Porque logo o senhor vai embora e a fotografia fica. Não me trate senhor. Dê-me a liberdade de tratá-la a você. Eu fiz essa valsa para você. Uma valsa? Uma valsa para mim? E tem o meu nome. É linda. É linda. Obrigado. Muito obrigado. Um dia eu também quero reger. Ora, viva! Quero ter aulas com o maestro Arthur Napoleão. Que eu saiba, nenhuma dama aventurou-se a reger uma orquestra ainda no Brasil? Serei, então, a primeira aventureira e quero reger para o senhor ouvir a protofonia do Guarani. Desculpe minha pretensão, mas eu sou assim mesmo. Gosto de sonhar bem alto. Maestro Arthur? Dona Francisca? Obrigada por ter vindo. Quer dizer, então, que a senhora deseja desvendar os mistérios da música? Quero, quero estudar regência. Regência. A regência, senhora Francisca, é a arte de interpretar os mistérios contidos nas partituras dos compositores. O que havia na alma tão sublime, tão extraordinária desses gênios? Como interpretar um Beethoven, um Wagner, um Carlos Gomes? Senhores professores, a maestrina Dona Francisca Gonzaga dispensa apresentações. É a primeira vez que a orquestra brasileira vai apresentar-se com uma maestrina, e isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Por isso, eu peço aos senhores professores que a recebam com muito carinho. Esse carinho que é sempre dispensado a todos os regentes. Maestrina, por favor. Obrigada. Senhores professores, é motivo de grande orgulho para mim reger uma orquestra brilhante como esta. A protofonia do Guarani é uma peça que nos toca profundamente, pois está em nossa formação musical. O maestro Carlos Gomes virá nos ouvir. Isso nos estimula a um trabalho meticuloso e, sobretudo, emocionado. Atenção, atenção ao andamento. Vamos retomar da capa. Boa noite, senhoras e senhores. Maestro Carlos Gomes. Através dessa festa musical, os músicos de nossa cidade pretendem homenageá-lo. No programa, atrevo-me a misturar peças populares e eruditas. Maestro, essa é a nossa modesta contribuição para que se possa encenar sua nova e magnífica ópera, Lois Chiavo. Aplausos. 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 Aplausos Reserve essa noite para nós. Aplausos Minha mãe, preciso da senhora. Por favor, Minha mãe. Aplausos Pouco tempo depois, perdi mamãe. O pouco que convivi com ela, não deu para matar as saudades. No mesmo ano, outra perda. Carlos Gomes. Injustiçado pelos republicanos da primeira hora, ele veio morrer no Brasil. Aplausos Boa noite, maestro. Aplausos 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 Aplausos